Um final de semana de muito trabalho e de várias operações por parte da Polícia Militar na nossa região. Neste momento, a equipe da Rede Imigrantes vai conversar por telefone com o Sargento Mauro Campos, da fração da Polícia Militar da cidade de Catuji, onde está em andamento uma ocorrência de tráfico de drogas. Sargento, boa noite. Muito obrigado pela disponibilidade em conversar com a nossa equipe. Quais são as informações a respeito dessa operação? Boa noite, Elvis. Boa noite, demais ouvintes. As informações que temos aqui, que durante a operação batida policial, a Polícia Militar de Catuji tomou conhecimento de várias denúncias anônimas a respeito de um indivíduo que estaria realizando tráfico de drogas no povoado das Manilhas. E por ser um indivíduo ainda conhecido, que já foi até preso em épocas passadas aí, com envolvimento por tráficos e outros delitos, deslocamos até o referido endereço. E ainda segundo as informações passadas pelas denúncias aos militares, que o indivíduo fica com uma grande quantidade de drogas consigo e esconde parte acima da residência onde ele mora, próximo a uma mata. Nesta data, chegou novas denúncias informando que o indivíduo estaria traficando no local. Foi montada uma operação batida policial, objetivando abordar e localizar os referidos materiais, bem como tentar efetuar a prisão do autor. Quando a guarnição composta pelo sargento André, sargento Campos e o soldado de segunda classe Vinícius e o soldado de segunda classe Arthur se aproximou da residência, o indivíduo não estava no local. Foi feito contato a um familiar que autorizou a entrada dos militares na residência, sendo que durante as buscas no local descrito das denúncias, foram encontrados dentro de um matagal uma sacola coberta com folha seca sobre um tronco velho de uma árvore, que ao ser aberta pelos militares, foram localizadas expressiva quantidade de entorpecente. Ao fazer a contabilidade dos produtos, foram apreendidos 342 pedras de substância semelhante a crack, 26 buchas de substância análoga à maconha, 03 tabletes de substância semelhante à maconha e 28 pinos de substâncias análogas à cocaína. Sargento, e o indivíduo, apesar do intenso rastreamento, da intensificação dos trabalhos aí, ele acabou de alguma forma sendo localizado ou vocês ainda estão em rastreamento na busca por esse suspeito? Então, Elvis, nós ainda estamos no rastreamento, tem uma equipe ainda, está em pontos estratégicos, fazendo os possíveis levantamentos aí para a gente prender esse autor. Porém, até agora, não localizamos. A pessoa que estava na residência, ela informou se essa droga é de propriedade dessa pessoa que está sendo procurada ou ela relata que não sabe de nada a respeito da procedência desses produtos entorpecentes ou sargento Campos? Não, não, aí não informou, falou que desconhece, entendeu? Mas são familiares próximos, mas não conhecem. Algum dinheiro, alguma quantia em moeda localizada durante essa operação ou somente a droga até o momento? Não, somente a droga até o momento. Qual que é a providência a partir de agora, sargento? A providência vai ter a lavratura do boletim de ocorrência e bem como encaminhar esse material apreendido para a Polícia Civil, para demais providências. Tá certo. Aí a ocorrência que está em andamento, a gente aproveita para agradecer o sargento Mauro Campos, que tirou um tempo aí para conversar com a equipe da Rede Imigrantes, trazer as informações iniciais acerca dessa grande apreensão de drogas na cidade de Catuji, lembrando que a pessoa suspeita de ser o proprietário desses materiais ainda está sendo procurado, portanto essa matéria pode ter uma atualização com consequentemente localização e prisão desse suspeito. Da redação para a Rede Imigrantes, repórter Elvis Passos. E aí E aí E aí E aí